O Esporte respondeu rapidamente, né? Depois da boa defesa do Magrão, foi a vez do Daniel Vaca. Ronaldo Alves para o Everton Felipe, tenta caprichar aí para o cruzamento... GOOOOOOOL! Ritchelli! Bota o Esporte na frente, Ronaldo ajeitou para o Everton Felipe, ele preparou o cruzamento... Ritchelli apareceu para desviar, esticou a perna direita, desviou, tirou do alcance do goleiro... Para balançar a rede e fazer uma Zero Esporte, Ricardo. Um belo gol, né? Na jogada do Everton Felipe, no cruzamento, no primeiro pau... O Ritchelli inteligentemente deu um biquinho na bola e fez um belo gol. Agora, antes do gol, a jogada do Diego Souza... Bola pelo alto, desvio, tentou o Martelli... O chute de primeira para o gol... GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Strongest da Bolívia! Tassariano, Suassu na disputa, empatada! O Strongest empata o jogo aqui na Arena de Pernambuco! Depois da cobrança de escanteio, bola foi desviada aqui na primeira trave, o chute forte de primeira... Pegando de pé esquerdo, Marvin Berrarano! Deixa tudo igual! O lateral esquerdo foi quem apareceu ali dentro da área, bateu de pé esquerdo, firme para o gol! Jogo empatado! Estava criando chances para isso o time boliviano... E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto